SEGUNDO! E uma nova semana começou. Desejo tudo de bom pra você, que Deus abençoe a sua vida e vem comigo porque hoje tem a 40,60 num preço interessante e uma super oferta da Pichal. Twitter é uma das principais plataformas que eu faço a sondagem e monitoramento de mercado, assim como o nosso Telegram, os links estão na descrição e o Discord, a comunidade do canal. Então se você gosta de bater papo com a galera gamer e tal, a galera do hardware, trocar ideias, informações e até mesmo solucionar dúvidas, o Discord também está na descrição pra você. Bom, estamos aqui na Pichal com essa super oferta, realmente cara sensacional. Frete grátis para o Sul Sudeste, a Pichal tem arrasado, já tem um bom tempo com isso, que ajuda bastante. monitor ASRock, o Phantom Gaming, 27 polegadas, veja bem, não é o 24, é o 27 polegadas, Full HD IPS, 165 Hz, 1ms, por 7,89, realmente cara, vou te falar cara, sensacional. 7,89, um 27 IPS, 165 da ASRock, cara, sensacional. Inclusive esse monitor tem o padrão VESA, tudo certinho pra você, realmente cara, é uma super oferta. Eu nunca vi esse monitor nesse preço, pra galera do Sul Sudeste, ainda você ganha o frete grátis, cara, tá animal essa oportunidade, porque só o fretezinho que pra mim é 50 reais, tá? Destaco aqui também pra você o grupo MVX, que vem evoluindo, que vem crescendo aí no site do Kabum, né? Está com uma nota agora satisfatória. RTX 4060, Ventus 2X OC da MSI pra você, e a branca, hein cara, que é difícil aparecer, 1.879 reais, também uma boa oportunidade, uma boa oferta. Lembrando que essa placa aqui, geralmente a gente tem oferta dela na cor preta, na cor branca, realmente é bem complicado. Aqui fala da garantia de 12 meses, porém, no entanto, todavia, no site da MSI tem um compromisso público lá de 3 anos, né? Geralmente as empresas, as lojas, elas colocam o padrão aí de 12 meses, tá pessoal? Mas o fabricante, ele dá 36 meses de acordo com o site deles, então assim, cara, 1.879 não tá ruim não, tá? Até porque, ultimamente, cara, 1.800 reais, até difícil encontrar 4060, ainda mais a branquinha, 1.879, eu acho que dá pra encarar. Também destaco aqui pra você, o Kabum, com a 7800 XT da XFX, é a Kik 319, né, Speedster, que é a placa intermediária deles, por 3.429, também, não tá ruim não, hein, cara? Tanque de guerra aí, mais ou menos a performance ali, da 4070 Super, né, 2 anos de garantia, então, tá aí pra você, por 3.429, nada mal. Bom, a gente anunciou esse processador nesse sinal de semana, em caso, ontem, né, tava rolando um cupãozinho pra ele, e ele tava saindo aí a 1.324, então hoje, o cupom acabou, tá um pouquinho mais caro, mas pra quem não aproveitou ainda, tá ok, eu diria, né, 1.349. Será que volta a 999? A 999 é em live, acaba a questão de segundos, aí vai de você, cara, se vai voltar ou não, eu já não sei, eu acho apenas um preço ok, né. Também destacamos aqui na terabyte a B550MH da Biostar, que é uma placa-mãe bem simples, bem básica, tá, cara? E a gente recomenda até o uso com aircooler low profile pra aliviar um pouquinho o VRM, tá? Então, é uma plaquinha que seria interessante para o 5600 com cooler box, pra que você tenha acesso à tecnologia 4.0, basicamente é isso, porque a construção dela é muito simples, tá? É, 5700X, 5700X 3D, eu não recomendo você colocar nessa placa não, tá? Então, é uma plaquinha realmente bem simples, seria realmente lixada para o 5600, pra operar em estoque, né, pra que você utilize a placa de vídeo SSD no 4.0, né, basicamente é isso. Agora, essa placa aqui, a MS Terminator da Maxxon, é uma placa que eu já, eu já, eu já, eu já digo pra você, e já tem teste nosso, tem review, né, há muito tempo que a gente fez review dessa placa, e ela tancou o 5800X 3D. Então, é uma placa bem mais robusta, com VRM, muito, uma construção de VRM bem melhor em comparação ali à Biostar, né, essa Maxxon é bem melhor em todos os aspectos. Reforço estrutural no PC Express, então, assim, é uma placa bem mais pauleira, bem mais parruda. Aguenta o 5800X 3D, vai aumentar o 5700X 3D, tá aí pra você por 4.49, também um precinho filé, viu? Destacamos aqui também o Water da Gandias, o Aura GL, 240mm RGB, por 2.45, pra você, pressão, hein, cara, precinho top, inclusive, tem até um Gandias aqui, que eu fiquei de fazer review, não fiz. Mas, realmente, um preço que me agrada. Também destaco aqui, cara, o gabinete da Montec, né, o X3 Mesh, com suas 6 fans Rainbow, e ele voltou por 2.49, mais uma vez, a 0B renovando aí, para mais uma semana, essa oferta, e com relação ao gabinete de entrada, é um dos meus favoritos. Ele é GPU 300mm, então, ele é mais placa dual fan, mas, mesmo assim, cara, 2.49, barato demais, cê é louco, cara. Só essas fans aqui, eles são fans de boa qualidade, 55 CFM da Montec, o Gamer Nexus, né, o Steve Burke testou, e o Airflow dele é bom. Ele é um gabinete simples, o acabamento muito simples, mas o Airflow é bom. E, por 2.49, realmente, cara, é um produto muito interessante nessa faixa de preço. Tem a versão dele também branca, só mudando a cor, né, nada mais do que isso. O branquinho aí, tá 2.79, tá um pouco mais caro do que o preto, né, o preto tá mais interessante aí na questão de preço. E nós temos aí, cara, no Mercadon, o notebook Acer, né, o Nitro V15. Ele traz aí o i5 de 13ª geração, o 13420H, mais 8 GB de memória RAM, SSD de 512, com a 3050. Ele tá saindo a 4.489, porém, tem um cupom de 250 reais, que é o GamerWiki250. Então, ele vai sair aí por 2.200 e pouco, com o frete grátis, e você vai parcelar em até 10 vezes sem juros. E um detalhe, hein, aqui na minha região, se eu compro hoje, ainda chega amanhã, aí sim. Pendrive Multilaser, 64 GB por 28,90, precia um filé, inclusive eu uso um aqui, ó. Tô zoando não, cara, eu uso um pendrive da Multilaser, ó. É o pendrive que atualiza a build das minhas placas, o Gingão, ele gosta de viver altas emoções, né. Cara, por incrível que pareça, esse pendrive aqui, pra você ver, ele tá até perdendo a cor já, cara. É Multilaser, meu. Ele é antigo, funciona que é uma beleza, mas é aquilo, né, cara. É, o pendrivezinho, cara, dá até pra encarar, entendeu. Quem trabalha com revenda aí, tá barato demais, né, 64 GB por 28 reais, cê é louco. Aqui na minha região, fio, por 40 contos, cê compra 16 GB. Então, isso aqui, realmente tá legal até pra quem trabalha com revenda, frete grátis pra quem é prime. Eu finalizo aqui, cara, na Magazine, com a Airfryer Gabor 4.2 litros, né, por 169 reais. Um preço super top pra você, realmente sensacional, tá disponível na versão 110 volts, beleza, pessoal. Então, é isso aí. Twitter, tá aí pra você, assim como o nosso Telegram, o nosso Discord, tá tudo na descrição, tudo de bom sempre. Deixa o like, comente embaixo e até a próxima.